Estamos de volta agora a 1h10. A polícia segue na investigação de uma tentativa de estupro contra uma jovem de 19 anos em Várzea Paulista. Câmeras flagraram parte dessa ação e o Everton Ramos vai trazer mais detalhes pra gente. Eve, boa tarde a você. Oi Ju, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Acontece. A gente tem uma imagem aí que mostra o exato momento em que esse homem agarra essa jovem no meio da rua. Segundo a vítima, ele pega ela pelo pescoço, tampa a boca dessa vítima e na sequência, inclusive por causa dessa ação, acabou causando um corte na boca da jovem de apenas 19 anos. Ela consegue se desvencilhar do criminoso que então foge do local. Isso porque além dela conseguir se safar dele ali, ela também passa a gritar, o que assustou esse homem. Esse caso ele aconteceu no Jardim das Acácias, em Várzea Paulista, ontem à noite por volta das 9h30. A vítima, ela diz que caminhava em direção ao estabelecimento comercial que pertence ao pai dela, uma adega, no momento em que foi abordada então por esse homem. Assim que ele fugiu ali do local, ela foi em direção ao estabelecimento e contou o que tinha acontecido pra pessoas que estavam ali. Todas foram em direção ao lado em que esse homem havia fugido e conseguiram, inclusive, ver ele andando pela rua. Nesse momento, ele passou a fugir novamente em uma área de mata, Jô. Logo depois também, a polícia militar foi acionada, também auxiliou nessa ronda, mas o criminoso não foi localizado. O caso, ele foi registrado na delegacia de Várzea Paulista como tentativa de estupro. Hoje, a polícia civil faz buscas, teve acesso a novas informações e trabalha então pra localizar e prender esse homem que a gente vê aí nas imagens dessa tentativa de estupro em Várzea Paulista. E a gente segue acompanhando essa investigação. Obrigada, Everton, pelas informações.